Aqui na Cozinha em Arte você pode fazer um armário como esse aqui, olha. Aliás, o Liz, você estava me dizendo, eu posso escolher a porta, que na realidade aqui vocês fizeram um composê, né? Um composê com porta tabaco e com porta em alumínio, né? Olha, e essa porta em alumínio é muito legal, né? Agora, você está dizendo que tem lançamento aí da Delano? Lançamento da Delano com estrutura toda em MDF, tanto para a cozinha quanto para a delitória. Qualidade nota mil para você. Agora, se você está querendo um armário, já viu que pode vir para cá, para a Cozinha em Arte. Quer uma cozinha? Essa está num preço bem legal, eles estão facilitando em 10 vezes. Essa é a Todesquine Lacata, promoção Shop Tour, 10 parcelas de R$270,00, sem as cadeiras. Essa parte lateral aqui, olha, está inclusa, tá? A cozinha do jeito que está, só as cadeiras é que não vão, né? A mesa também vai, do jeito que está aí. Agora, vamos mostrar, amor, essa é a Soft Cinza. Essa é a Delano Soft Cinza, promoção também, 10 parcelas de R$105,00, hein? Olha aí, gente, 10 de R$105,00, está fácil, né? Dá para pagar. Aqui, olha, vem fazer um orçamento sem compromisso também, tá? Essa é uma outra Delano. Essa é a modelo Charmant, tá? 10 parcelas de R$250,00, hein? Pode escolher a tonalidade aí da porta, o acabamento, você pode escolher o puxador também, quer dizer, faz um orçamento sem compromisso nenhum, pode vir até aqui trazer as medidas ou então pedir um orçamentista aí. É uma facilidade, quer fazer uma cozinha linda, completíssima, com as partes de aramados, tudo o que você sonha para a sua cozinha, tá? E um outro modelo da Delano também. Corre para a cozinha, acha o endereço, corre. Avenida Lígia Vasconcelos, número 809, telefone 278-4268 e Interlagos, Nossa Senhora de Sabará, telefone 5611-0989, o número é 2839, tá bom? Cozinha!